Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Novos servidores para PC, PS4 e Xbox? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje trazendo para vocês mais um vídeo, mais informações sobre o jogo que vocês acompanham todos os dias. Então estamos aí com mais uma informação do site oficial do Ark, que eles estão preocupados com a comunidade gamer, estão preocupados com todos os players. E basicamente o que eles querem? Eles querem fazer uma jogabilidade maior, eles querem dar um pouco mais de prazer na jogabilidade. Então, o que eles fizeram? Decidiram adicionar novos servidores, sim, para PC, para Xbox e PS4. Os mais favorecidos, no caso, na minha humilde opinião, foi no PS4 e PC, que tiveram vários servidores. No caso, tiveram no PC, foi o PVE, eles adicionaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PVE, tá? 8 mapas PVE oficial, Ragnarok, T-Island e T-Center no total, né? E também foram 4 PVPs, sim, mapa do deserto, 2 Ragnarok e 1 T-Center, é isso aí. E agora no PS4 foram vários mapas entre T-Center, Ragnarok, T-Island e também o mapa do deserto, tudo misturado. Tem também alguns mapas que são aquele Offline Hide Protection, que eu não sei, eu não joguei ainda, não adianta falar que eu vou jogar, que eu não sei, mas eu não joguei ainda, então não sei como funciona. Foram vários servidores também oficiais disponibilizados nesses dias. E também o Xbox teve 3, sim galera, infelizmente tivemos 3, tivemos 3 PVPs, só que foram Hardcore, ainda que a galera, eu acho que a comunidade gamer joga pouco, né? Que é o sistema que morte permanente, você morreu, perde tudo, volta do zero. Então tem muita gente que não joga, tá? Então ele é o T-Island, T-Center e o mapa do deserto. Vale a pena lembrar que eles vão adicionar novos servidores ainda, novas atualizações, muito mais coisas no Ark, então o Ark não vai ficar parado no tempo, como algumas pessoas falaram, que o Ark estava saindo fora do seu contexto. Quer que ele seja primitivo, joga o Primitivo Plus. Quer que ele seja futurista, continua jogando do jeito que está, porque, mano, cada um tem a sua particularidade, cada um tem o seu sistema, então eu acho bem bacana cada um respeitar o modo de jogo. Metália, tu não joga o oficial, tu não joga, cara, o tempo, o trabalho fora, tal, não sei o que, então não dá tempo, mas depois eu vou ver, vou explicar pra vocês certinho como que vai funcionar o canal daqui pra frente, beleza? Então, já sabe, like, favorito, se inscreve no canal de Metália, tamo junto e é nóis.